A CIDADE NO BRASIL Claro que algumas embalagens são necessárias para proteger os produtos que compramos Mas há outras que estão lá só para fazer peso, volume e para o produto ficar mais bonito Para apelar a compra São essas que são de evitar Porque são pagas e porque nos descartamos delas assim que chegamos a casa Já pensaram no peso das vossas compras em embalagens desnecessárias? E a carteira e as costas a pagarem para as más decisões? E depois, ele é o trabalho das transportar para casa E o trabalho das transportar para fora de casa E se for como lá em casa, toda a gente desaparece até que as compras estejam arrumadas E o almoço pronto e na mesa Enfim Outra medida muito importante de poupança É a escolha do local e do tipo de produto a adquirir Ora bem, de preferência, devemos escolher produtos frescos Da época e da região onde nos encontramos Assim, estamos a garantir a qualidade dos artigos, preços mais em conta e a estimulação da economia local Ai, que eu já estou ali a ouvir vozes da contradição a dizer que ir às compras não é uma ciência Que não é preciso ter um curso Pois não Mas é preciso ponderação As nossas decisões têm consequências em que temos que pensar Por exemplo, trazer produtos de longe custa dinheiro em transporte, em licenças, em alfândegas E todo esse custo é parte pelo consumidor Porque é diluído no preço final do produto Eu prefiro comprar fruta, legumes, peixe, carne, queijo e pão no mercado Conheço os vendedores, os produtos são mais frescos, os preços são melhores E sempre de um dia de conversa com os vizinhos Entre as maçãs da Dona Alzira e o mel artesanal do Sr. António Também é importante para reforçar o espírito de vizinhança e de comunidade, claro está Já me estou ali a fazer sinal que o nosso tempo está a terminar Ai, que maçada Bem, até à próxima, caros ouvintes E lembrem-se A ponderação, a necessidade e a utilidade Devem presidir aos nossos momentos de aquisição de produtos Palavra de gracieta aproveitadinha